O que está acontecendo agora, nesse exato momento, pode ser em alguma parte do estúdio, me tem medo de ter. Oi gente, muita gente preocupada e assustada nas redes sociais e também no Rio de Janeiro, quando na manhã desta sexta-feira, 18 de novembro de 2022, um incêndio de grandes proporções aconteceu nos estúdios Globo. Informações iniciais dão conta de que o estúdio que pegou o fogo foi da novela Todas as Flores, novela exibida pelo Globoplay. E, ironicamente, esse estúdio, o que pegou o fogo, era dedicado a lojas Rods, que na trama também pegou o fogo. Não existem informações sobre feridos nem vítimas, por enquanto, os bombeiros e também a brigada de incêndio da emissora lutam contra as chamas. A gente fica torcendo para que não tenha acontecido nada de pior e que, logo, a gente veja toda a trama na telinha. Curte, comenta, blog social. Tchau, tchau.